Para ter metido sim Hoje você passou da medida Você já passou da medida há muito tempo Não precisava ter feito um papelão desse Só porque o Daniel veio falar comigo Mulher séria não dá intimidade para ex-namorada É um mau passo Mulher séria não deveria casar com um cafajeste como você Esse foi o meu mau passo Vai devagar, Gustavo Para, vai Você já bebeu demais Já deu show Você está querendo o quê? Está querendo me matar? Dei muita corda para você Devia ter cortado o mau pela raiz Independência, liberdade, realização profissional Tudo besteira Devia ter ficado em casa Cuidando do marido e dos filhos Você não sabe o que você está falando O que você devia era pilotar Um belo fogão Enfrentar um bom tanque de roupa Você está bêbado Vai embora Não, não, vai não Não, vai não Eu isso Amém. 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 O sonho de Larinha. A nossa inspiradora, Amália Martins de Andrade. A Casa de Cultura... Amália. Uma Casa de Cultura voltada principalmente para os jovens, já que a juventude era uma grande preocupação sua como pessoa, como cidadã e como educadora. Que o Espírito Generoso de Larinha nos inspire e nos ilumine nessa tarefa de levar avante os seus sonhos. E que façamos sempre isso com muito amor em nossos corações. Muito obrigado. Obrigado.